Música Considerado o maior centro de artesanato da Embargo na América do Sul, o povoado de Maragos de Pinho, situado no município de Aratuíte e as margens do rio Jaguaripe, fica bem no recôncavo baiano e tem sua atividade econômica voltada para a olaria com fabrico de peças, tanto para fim decorativo quanto utilitário. As ruas de lugarejo são tomadas por esses ateliês que se seguem lado a lado. É uma tradição secular que deu origem à criação da famosa Feira de Caxixis na Semana Santa em Nazaré das Farias. No passado, eram os sarveiros que transportavam milhares de peças do pequeno acorador do povoado até as feiras de Salvador e região. Hoje, a distribuição da arte dos artesãos é feita por caminhões. Música Nesta série de três episódios a serem exibidos quinzenalmente, mostraremos o trabalho de três artistas de Maragos de Pinho, que mantém a tradição da arte com barro. O primeiro deles, que abre a série, é Josimar, evangelista dos reis, famoso por suas mandalas e tulipas coloridas. Josimar, é de Maragos de Pinho, é um dos artistas mais jovens que tem na cidade. Esse grande polo cerâmica da Bahia, ele faz essas mandalas, costos, vasos, utilizando uma técnica milenar, que foi o que eu basicamente acredito que seja uma origem indígena, porque ele pinta antes e depois queima, chama-se Tauá. A tinta, a coloração, vem da própria argila, então eles chegam na sua coloração e o resultado da queima fica assim, fosca, como se fosse proposital, mas é o resultado da queima, minuciosa e planejada. É um dos lugares mais bonitos que a gente conhece. O Josimar, ele tem uma personalidade simples, ele é bem tranquilo, mas a expressão de cores dos seus trabalhos são fantásticas. Você vai gostar muito. Uma tradição familiar de artistas ou você começou sozinha? A história é longa. Inclusive, a tradicional Feira do Caxixi foi feita por um dos meus antepassados. Não sei se é tataravô, trizaô, eu sei que ele que começou a Feira do Caxixi. Ele teve a ideia de ir para lá, vender as peças. E eu alcancei meus dois avós trabalhando na cerâmica. Tenho vários tios e meu pai também, trabalha com barro. Uma cerâmica mais utilitária ou mais decorativa como você? As duas. Tem arte para fazer a decorativa e tanto a utilitária também que os restaurantes sempre pedem pelo nosso trabalho, pelo nosso vidrado, pela nossa montação, que até deixou de ser feita hoje em dia. Inclusive, a gente partiu mais para a decorativa por isso, porque nós tínhamos o vidrado, mas o pessoal condenou esse vidrado. Não sei se realmente por testes ou por achar que prejudica. E a gente partiu para a linha decorativa e utilitária no sentido da moringa, a peça de restaurante a gente deixou de fazer hoje em dia. E a montaria? Frigideiras, panelas, isso a gente parou. Porque a gente não acredita nessa lúcia que é feita hoje aqui, inclusive. Porque a lúcia que é uma queima só, vai ao fogo e o pessoal depois reclama que não aguenta o fogo. É complicado. E aí você tem esse compromisso com a qualidade também? Com certeza. E me diga aí, você se sente um herdeiro dessa arte? Ou você foi alguém que quis se colocar e quis aprender? Porque tem gente que nasce com a mão. Você bota o menininho junto do barro e ele já vai dando uma forma. Quem foi esse menino Josemar no meio dessa tradição? Eu sempre fui curioso, estudioso, inclusive. Eu tinha dois sonhos, né? Ser professor ou trabalhar no barro. Com o tempo, não sei se a timidez talvez, ou a vida que os professores sempre encontram, que é uma aventura, uma dificuldade muito grande de ser professor no Brasil. E eu acabei me dedicando à arte. Então hoje eu, com certeza, não me vejo fazendo outra coisa, a não ser trabalhar o barro de domingo a domingo, inclusive, que eu tenho que dar uma parada, tenho que ter uma folga também, porque domingo a domingo também é puxado. Mas a coisa sai fácil das famosas? Naturalmente. Naturalmente. Então você tem uma devoção, tem uma vocação, quer dizer, não é só uma aprendizagem. O que a gente faz com amor, independente de ser, eu cozinho bem, inclusive, as comidas nossas aqui, né? Tudo que a gente faz com amor acaba dando certo. Bom, grande frase. E o futuro, Josemar? O que é que você pretende? Como é que você se vê daqui pra frente? Você hoje em dia já vindo da sua arte? Com certeza. Financeiramente, eu também não tenho muitos sonhos, né? Conquistar o mundo, assim, de dinheiro, não. O importante é o trabalho, a viver com dignidade. Eu acho que o que Deus me deu, esse dom que Deus me deu, pra mim é suficiente. Independente de valores financeiros, eu gosto do que eu faço e pra mim é suficiente. Você já tem filhos? Tenho uma menina de 10 anos. O que você acha que caracteriza a sua arte? São essas mandalas? Como é que é? Foram as moringas? Olha, quando eu retornei pra Maragujipim, algumas pessoas já faziam mandala, inclusive vermelho e branco, né? Que é o tradicional. Mas eu acho que o que me marcou mesmo foi as tulipas, porque como eu lhe disse, podia ter gente fazendo as mandalas, e hoje realmente o que eu mais vendo é mandala, mas as tulipas eu considero, assim, que eu introduzi bastante aqui em Maragujipim. Agora você disse que elas são mais pra decoração de ambiente, ou pra restaurantes... Olha, nada impede esse pigmento de você usar alimento nele. Agora, inclusive, pelo valor e pela aparência, as pessoas gostam mais de usar decorando, inclusive, entendeu? Mas nada impede você de colocar alimento nele. Agora você falou também que você fez uma especialização de cerâmica em Salvador. Primeiro você teve a influência do pai, depois você fez essa especialização? Na verdade, no início eu estudava bastante. Então aqui eu só fazia preparar o barro pra meu pai trabalhar. Gostava de futebol, quando eu não tava preparando o barro, eu tava jogando bola. E depois eu percebi que eu tinha que ir pro torno, né? Aí eu comecei a treinar o barro, treinar, não ia, eu digo, será que eu não vou dar pra isso? E com o tempo, eu relaxei e fiquei mais na preparação de barro. Quando veio o convite de Salvador pra eu ir pra lá, inclusive foi Vitorino, Vitorino Moreira, que tinha uma barraca em São Joaquim, ele, por estar lá, ele conhecia a Vale Ceramista da capital, e foi indicado a ele se ele tinha alguém, um rapaz e tal, pra ir lá trabalhar, ajudar, fazer essa linha. E aí o filho dele me convidou pra ir pra lá e fui. Aí cheguei lá, era tudo novidade. As peças aqui eram R$1,00, lá era R$10,20, e eu dizia, meu Deus, é outro mundo. Apesar de não ser o mesmo trabalho, né? Claro, é esmaltação. E eu dizia, é, é, é valorizado. Mas lá você te julgue que ia vir o Atravessador também, né? Ah, na verdade, o Atravessador aqui, a gente já sabia que tinha, né? E até hoje aqui a gente vende muito pra comerciante, não resta a dúvida. As peças em série, por aí, a gente vende muito. Essa peça aqui mesmo, a gente vende as milhares, né? As centenas. Mas a gente sabe que a gente precisa deles, e eles também... E a expansão é a mercado maior, né? É, porque inclusive eu dedico um tempo justamente as peças pra eles e as peças mais pra vender aqui a unidade, como a gente chama, né? Vender diretamente ao turista, por exemplo. Eu trabalho nas duas linhas, porque a gente não pode só seguir numa linha que dá dinheiro, por exemplo. A gente tem que ter a linha que na época que não vai ter o turista, a gente vai ter que se manter. Então a gente trabalha nessas duas linhas. A parte turística e a parte também dos revendedores, né? Que acabam vindo comprar aqui. Agora você disse que uma das suas preocupações é você fazer uma peça de inovação, porque as pessoas costumam copiar... o que acontece é que aqui ninguém assina nada, ninguém tem direito autoral de nada. Então, se você cria o fácil, é fácil de ser copiado. Você tem que criar o difícil, criar dificuldade. Pra quem é que olha e diga, pra mim não dá pra fazer não, porque é complicado, entendeu? Inclusive as peças quadradas. Eu tenho uma plaqueira ali que eu trouxe de Salvador, que é uma máquina que me ajuda a fazer as placas. Quer dizer, se eu crio uma peça de forma, por exemplo, um peixe de forma, é assim, ele olha tal, vai lá, copia, vai fazer em série a mesma peça que eu faço na forma. Entendeu? E por que vocês não assinam? Ah, aí é tradição do lugar, é arte popular, né? É tudo que a gente faz de domínio público. Por que que Varagujipim se tornou o centro de cerâmica, o maior centro de cerâmica da América Latina? É uma tradição aqui secular, desde que seu pai contou, isso aqui tem mais de 300 anos. Mais de 300 anos que a localidade trabalha com barro, com argila. Então, dizer por que se tornou maior é porque o povo foi gostando e um foi passando pro outro e se multiplicou, né? Quer dizer, muita gente se interessou em fazer isso. É, muita gente da cidade, no resta do mundo. A maioria da população, quer dizer, em cada casa... É, porque às vezes quem não trabalha produzindo a cerâmica, trabalha na lenha, no mato. Ou então tem as mulheres que... Para o mercado de cerâmica. Tem as mulheres que dão um acabamento com esse polimento nas peças. Então, de uma forma, tem o pessoal que tem os transportes, os caminhões e tal, que vivem disso também, de levar cerâmica, de carregar lenha. Então, a cerâmica não é só você sentar no túnel e fazer. Tem uma cadeia atrás disso, né? Então, se a gente for olhar, 90% do povo aqui trabalha na cerâmica e outra parte tem o mangue aí, tem o rio, né? E essas duas artes aqui de Maranhão de Pinho, tanto o mangue como a argila, é que sustenta a cidade. O barro aqui é de normalidade? Para o nosso trabalho, sim. Para você ter ideia, a pessoa que eu trabalhei em Salvador, Dona Dulce, até hoje ela trabalha com barro daqui. Ela, inclusive, me solicitou que eu enviasse a ela argila para lá. Porque todas as peças dela é feita com barro daqui e ela divulga isso. Porque ela não compra argila em São Paulo, não compra argila no Rio. Ela compra argila aqui e adiciona alguns produtos, alguns minerais e trabalha com argila de Maranhão de Pinho. Tem diferença, né, no queimar, quando você adiciona, o mais puro demora mais, parece? Essa mandala, por exemplo, demora quanto tempo para se queimar? Uma peça dessa, ela tem 10 horas de queima lenta e mais umas 2 horas de queima intensa, né? Trabalho danado. Porque a gente tem que fazer a queima... Quando a gente coloca o fogo, esse barro tem que absorver o fogo, o calor. Então, a gente tem 10 horas, mais ou menos, 8, 10 horas, para ele absorver esse calor lentamente, para cessar aquele risco dela quebrar, dela rachar, dela estourar. Então, as primeiras 8, 10 horas, é uma queima lenta. Depois, você tem uma queima intensa de 2 horas, até atingir 700, 750 graus. A outra, a temperatura é menor, a mais lenta. Não, a lenta é... Porque a lenta é um foguinho que a gente faz e vai aumentando gradativamente. Por exemplo, três paus que a gente coloca e inicia. E a gente vai mantendo esse fogo, mantendo esse fogo mínimo ali para ele ir aquecendo lentamente. Quando ele não tem mais risco, aí a gente enche a câmara, que é um espaço bem maior que tem o forno, e a gente usa toda a área interna do forno para adicionar lenha. Mas dá para você colocar uns 50 mandalas dessas no forno? Não. Não? Não, porque o que acontece... Essa é a peça mais complicada de se queimar. Por exemplo, para eu fazer uma queima com 20 peças dessas, eu tenho que ter outras peças. Porque essa peça não aguenta peso, ela não pode estar diretamente ligada ao fogo. Entendeu? Eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que ter 100 moringas dessas embaixo para essa moringa receber o primeiro fogo e chegar um rescaldo aqui. Eu não posso chegar e colocar essa peça diretamente no forno e colocar outra camada dela sobre ela, que ela não sustenta. Então tem toda uma técnica para se queimar o prato. Então, pelo cuidado, essa peça é quase inestrutível, né? Isso aí vai qualquer fogo. A resistência dela está provada. Ela poderia ir até mais alto se a gente tivesse um forno elétrico, no caso, ou uma medição de temperatura para saber realmente que temperatura ela vai. Porque isso tudo é suposição, né? Eu acredito que ela ia entrar entre 700 e 750. porque ele clareou, a gente viu que as peças já estão nesse tom, a gente para de jogar lenha, né? E se você quiser usar uma peça dessa no forno doméstico para o preparo do alimento, ou para servir o alimento quente, ele aguenta? Para servir o alimento quente, ele aguenta. Agora, para ele ir na chama direta, antigamente dizia que tinha argilas mais específicas para isso. Hoje se usa qualquer argila. Mas pode ser nocivo para a saúde? A cerâmica em si? Sim. Não. No caso, a desmaltação, é o chumbo. Ah, é o chumbo? É aquele chumbo que irradia até na beira do rio. Entendeu? Na margem do rio, tem radiação lá, você se contamina com o chumbo. Você não precisa comer dentro. E esse chumbo aqui, ele atinge a temperatura mais alta do que essa primeira queima. Ele vai a 800, 900, 1000 graus para poder atingir aquela aparência de esmalte. Então, aí se começou que esse chumbo faria a maior saúde. Não sei se ele soltando da cerâmica com o uso e a gente absorvendo esse chumbo. Porque é a única explicação. Porque por estar próximo do chumbo, a gente não vai se contaminar com esse chumbo. Certo. E esses pigmentos, de onde vem? Ah, esses pigmentos vem de São Paulo. Aqui a gente tem o tradicional vermelho e branco, Tauai Tabatinga, que a gente adquire aqui na região mesmo, faz a rila da gente. Porque tem as rila nesses tons. A gente retira a goma e tem o vermelho e branco. Com o meu conhecimento trabalhando em Salvador, eu descobri que tinha outros minerais, cobalto, cobre, manganês, e que tinham cores dessas. Então, aí que eu introduzi esse conhecimento lá, aqui em Maraújipinho. Você acha que esse tipo de arte ainda é popularizada aqui no Brasil? Como é que você... No Brasil, eu não sei, mas em Maraújipinho, para os moradores, com certeza. Desvalorizada? É desvalorizada, inclusive, pela quantidade de peças, como eu lhe falei. Quando todo mundo faz uma coisa em quantidade... Sim, o valor monetário. Isso. E a gente não sabe também as condições de cada pessoa. Tem condições que pode vender por um preço mais caro, e vender menos peças. E tem gente que você não sabe o que necessita. Por exemplo, aqui tem uma peça muito aqui, que é muito feita, e que as pessoas... Quem faz, não sabe como é que as pessoas conseguem vender. Esse cofinho aqui, ele tem um valor para fazer esse corpo, tem um valor para colocar os pés e a orelha, tem um valor para dar polimento, e tem um valor da queima. E a quantidade que é vendida aqui é por cento. Por exemplo, e o centro desse corpo, e sem a pintura, se eu não me engano, ele é cento e cinquenta reais. E para se fazer, ele se gasta mais ou menos o que? Oitenta, noventa reais para fazer. Se você for pagar todo mundo para trabalhar nele. Com esse acabamento aí... Não, só... Só assim, como a Moringa. Só o corpo comum, sem a pintura. Aí cem... É... Cento e cinquenta reais. Não vai ser cinquenta. Aí você gasta oitenta, noventa para fazer. Se você não souber, e for pagar tudo, você vai pagar o que? Noventa reais para fazer. Tem gente que vende de cem, de cento e vinte, de cento e dez, é como eu lhe disse. Às vezes a barriga está doendo e você não tem opção. E às vezes é... Você quer derrubar seu concorrente mesmo. Não sei para quê. Você também vai cair. Entendeu? Porque uma peça dessa aqui, o trabalho que se dá, e quando isso aqui começou, era um real. Imagine. Há vinte anos, quando começou o real, vinte e poucos anos, era um real um pouco. E era só o... Só que aí, dez, cinco pessoas faziam. Tanto que nesse tempo, não se tinha nem muito alvaria em fundo de quintal. E hoje, com essa peça aqui que a gente manda para São Paulo, Rio, tudo, sai carreta daqui, chega, inclusive já diminuiu, o que é o que acontece? Você barateou. Entendeu? Uma peça dessa hoje ainda é um e cinquenta. Quer dizer... Mas agora, é engraçado, alguém falou, em algum lugar, que o Pofrion ainda é a peça sarampo mais vendida. Em quantidade. É. Aí você vai ver, cem peças dessas, quanto é? Cento e cinquenta. Aí você pergunta, quanto é uma peça dessa? Como é que em quantidade vai competir um com o outro? É mais popular. Então você precisa das duas coisas. É. Eu preciso da linha que eu vendo ao comerciante e eu preciso da linha que eu vendo ao turista. Essa venda de porquinho, ele não varia a depender da situação econômica do país? Porque isso é que eu vou botar a moeda. A quantidade. É como isso. Já se vendeu muito mais do que eu vende hoje. Eu não sei se é em função Eu não sei se é em função de ter ficado barato e as pessoas ter se desinteressado de fazer ou se realmente o pessoal está com menos moeda para guardar. Eu não sei se é em função de ter ficado Eu não sei se é em função de ter ficado